O governo do Correio do Sul ameaça a serra para a cooperação com o Timor-Leste, relaciona com os trabalhadores timor-wanebem que continuam a alaixar o sistema, nossa ilegal e a nação refere. O diretor-geral, formação e emprego, Rogério Araújo Mendonça, a foi participar da cerimônia, assinou o contrato com o beneficiário, o município Cia, inclui a Tauru, e a segunda-feira. O senhor diretor de emprego estrangeiro, que foi o encontro da Coreia, e foi o encontro da Coreia, e foi o encontro da Coreia também. Agora, o senhor compara nação a nação, o trabalho da Coreia é o Timor-Leste, o número um, o trabalho da Coreia é ilegal. O trabalho da Coreia é ilegal e a Coreia é ilegal e a Coreia é ilegal e a Coreia é ilegal. Lê o nação em Siranebê, serviço e a nação refere. Em total, trabalhadores são mais ou menos 6 mil, mais caro que são representados concretos em emprego estrangeiro. A gente não tem, a gente é super batida. O emprego, o serviço na nação agora é a Coreia, é ilegal, é ilegal, é ilegal e a Coreia é ilegal. Então, a gente tem ação nação em emprego estrangeiro. Entretando com o novo caso Timor-Leste, o NB, a Cotuís e a nação Austrália foram lá. Agora, o governo de Austrália se investiga com o novo motivo. No início, o setor é o Timor-Leste e a terça-feira semana.